Música 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 Para ver como o mundo está Neste mundo de meu Deus Tendo todo No caminhão Música 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 Põe a besta nessa cidade Ai meu Deus O que será Abençoa Senhor Pai Abençoa Abençoa ali Não vamos chegar na café Lá vão rezar Por todos nós Música Vamos com meus marinheiros, vamos mudar a vontade no mundo Neste dia e nesta, vai no arrozão, no de mar e eu estou Amém 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 Amém